Um, dois, três e... Tô só treinando. Calma aí. Que isso, criança, consegue louver o cotovelo? Felipe Neto, eu te amo, ó! E agora é a hora do meu melhor amigo! Não pra te gostar, muito é bom trocar ideia com você Ter alguém pra me partilhar Meus guisadas, se isso irá te... I've been quiet for so long Bom dia, gente! Então seja, mais um dia aqui na viagem Tá com muito vento, provavelmente deve estar cagando o áudio todo Mas é a vida! Então, a gente acordou meio-dia hoje É normal pra mim Pra mim não, é a vez que eu acordei mais tarde Mas enfim, a gente acordou, eu truquei de roupa E já estamos aqui dando uma volta, olha lá De bicicleta É isso aí, o que a gente vai fazer hoje? Eu não sei, talvez a gente vá lá de novo Naquele evento da Pepsi Da Pepsi Twist Land Porque hoje tem um Lucas Neto E a gente vai ir lá ver o Lucas Neto Eu pelo menos quero fazer a foto do lado dele É um desafio pra mim Bom, gente, então agora são três horas da tarde A gente já voltou lá da nossa rolê de bike, bic Como a Garcia diria, de bic Sim, a gente anda de caneta A gente pega a caneta, enfia aqui E a gente sai andando Vamos sair agora ou não? Talvez Tamo pensando Tchau Mas enfim, agora provavelmente a gente vai sair Pra tentar fazer alguma coisa interessante Porque a gente tá entediado Pelo menos eu tô Mas enfim, acho que agora vamos sair Vamos sair A gente vai fazer alguma coisa aqui assim Olha só É o Rampersky, o Gameplay Uou, nossa senhora Que tecnologia, meu Nossa, minha É louco Ô, espera aí o caramba Ô, meu, o que você tá fazendo aí, meu? Olá, eu estou admirando o quanto esse canal aqui chamado Rampersky É uma qualidade do conteúdo brasileiro Então você pode se inscrever e deixar o like no canal dele Que é muito bom Recomendo demais E aproveita também e ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Daquela maravilha, aquela pérola da internet Segue ele nas redes sociais Que por algum motivo estão aqui na descrição As redes sociais dele Sendo que nem eu Que eu nem sou esse cara chamado Rampersky Olha o pastel Lá o pastel, lá, tá vendo? Ela viu o pastel Olha o pastel Oi gente, estou aqui através desse áudio maravilhoso Para comunicar a vocês que essas pessoas que estavam passando ali Enquanto o HC tava fazendo essa dança O quanto tanto vergonha ali Aquele gurizinho que tava de patinete Ele sentou do nosso lado Começou a falar umas coisas muito engraçadas E aí o HC pegou a câmera e começou a gravar E aí se esse gurizinho que vai aparecer aí no vídeo agora Tiver me assistindo agora E não quisesse que a imagem dele esteja no vídeo Por favor, você pode comentar aqui embaixo Que a gente pode remover o vídeo na hora, tá bom? Eu acho bem provável dele assistir esse vídeo, né? Mas tudo bem, é... Sei lá, vai aqui, né? Mas se ele assistir esse vídeo Eu tenho certeza que ele vai querer que a imagem dele fique Porque... É isso aí Tchau E baixar aquele filme pro... Tu tem cabinho? Cabinho? Um cabo que a gente pode colocar na câmera E um outro cabo que a gente pode colocar no seu celular Ah, não Um desse? Não, eu não tenho Pra que serve esse cabo? Esse cabo é pra conectar na sua bateria aqui Pra carregar o celular Meu amigo retardado Legal, né? E vamos colocar no próprio movimento E ele vai mostrar o rincão de fora Ai, meu Deus Tem uma ideia Porque a gente não coloca todas as fotos De a gente dançando, coisinhas, né? E daí o que vai acontecer? Daí a gente vai viralizar e a gente não vai poder sair na rua de novo É isso aí A gente vai tirar foto, é autógrafo Não, vai todo mundo rir na nossa cara A gente vai ser famoso Vai ser famoso? Sim E vai perder toda a popularidade que existe Porque todo mundo vai rir de vocês E se a gente ser famoso A gente vai poder fazer show A gente vai ganhar um montão de dinheiro Sim, muito Bom, então a gente já voltou E aquele curioso Aquela criança aí maravilhosa Pelo amor de Deus A gente tava lá gravando uma piada pro vídeo, né? O vídeo ficar mais interessante E aí o HC levou o tiro da música E aí a criança olhou e falou Pelo amor de Deus O que tá acontecendo aqui Aí ela foi lá e ficou tipo uns 10 minutos conversando com a gente E o HC filmou tudo Música Vamos, psiquiatra Cadê a de vocês? Meu Deus Vocês tão pegando pesado na careta Vem com a galera do fundo aí Eu tô vendo vocês também Cadê a careta? Caretão Então agora Pra todo mundo ter ensinado Isso daqui pode servir como careta? Passa agora no telão E a gente vai conversando sobre os momentos Passa agora no telão Olha os corretos que a gente tem O que é que eu tenho aqui, tá gente? Então vamos lá Um, dois, três e... Tô só treinando Calma aí Que isso, criança, você consegue não ver o cotovelo? Pera aí É, se tivesse um chocolate aqui Não tem chocolate pra molhar o cotovelo Pra quem a pessoa não ia comer Chega de não ver o cotovelo, gente É impossível... Oi, mais um áudio meu aqui pra vocês Então, é... A gente tá lá no show e tal Só que aí do nada A chuva Que tá até chovendo agora Eu vou tentar aumentar o volume Pra vocês não terem ouvir Que tá chovendo agora No momento que eu gravo no céu Eu discutei Pois é, tá chovendo aqui Mas enfim A gente tava lá no show E eu comecei a jogar uma chuva bem forte Não deu pra gravar muito Mas depois a chuva deu uma diminuída E foi quando o Lucas Neto Fez uma homenagem lá pro irmão dele O Felipe Neto Como vocês sabem, né? E aí foi... Eu pude gravar Então assistam aí a homenagem Que ele fez pro irmão dele Aqui tá sempre me apoiando Tá sempre comigo Sim, sim Tem cabelo colorido Eu não quero Essa parte do show É uma homenagem pra ele Bonito esse livro Gostei Quem é da capa? Quem é da capa? É o meu irmão, né? Gente Sempre, sempre Apoiem os irmãos de vocês A família de vocês Felipe Neto Eu te amo E agora é a hora Do meu melhor amigo Melhor amigo Todo mundo tem um Felipe Neto Eu te amo Ei, amigo Fiz essa canção pra te contar O quanto é bom trocar ideia com você Ter alguém pra compartilhar Momentos risadas Tá aqui legal Tá chovendo muito Então a gente vai voltar lá pro Flamengo E não dá pra fazer muito vídeo Porque vai estragar câmera Então tchau Bom, então a gente já voltou lá do evento Que tinha o Lucas Neto lá fazendo o show dele e tal E eu não podia gravar muito Porque tava com muita chuva Como agora Olha ali no lago Não dá pra ver também Tô com uma olhada Podem ver que a gente teve que voltar caminhando E aí por isso que não deu pra gravar Porque ia ser a câmera, né? Obviamente Mas enfim A gente só foi lá Seu show e depois já foi embora A gente também comprou um temaki Estou 15 real Deixa eu explicar A gente tava vindo Aí tava com muita chuva, né? E aí eu escorreguei E aí o meu temaki caiu no chão E aí eu quase chorei Não porque eu escorreguei Eu nem caí no chão Por causa do meu temaki Então gente, eu não sei se tá claro E vocês tão conseguindo me ver É porque essa câmera é realmente muito escura E eu tô usando a lanterna do celular Então não sei se vocês tão conseguindo me ver Mas o que eu vou fazer é o seguinte Agora já deve ser umas 10 da noite, eu acho E a gente, enfim Jantou, como vocês viram aí Depois não fez nada Ficou aqui em casa mesmo E fazendo nada Jogando videogame E é por isso que eu não filmei Porque a gente não fez nada demais Mas enfim Sobre o show lá do Lucas Neto Que a gente foi Foi bem legal Só não deu pra tirar foto com ele Como vocês puderam ver E o show foi basicamente Ele passando uns vídeos dele E fazendo uma gintona lá Com as galera E aí tinha uns desafios Enfim A gente também chegou na metade do show E também foi embora Porque tava chorando muito E aí ia se jogar câmera E essas coisas Então a gente resolveu ir embora mesmo Mas enfim Agora a gente já vai dormir Então é isso aí Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Que vão sair daqui da viagem Na praia da casa do HC E também dos próximos vídeos Que vão sair no canal Enfim Segue também nas minhas redes Que estão aqui na descrição E entra no meu grupo de inscritos Lá no Whatsapp Que também tá aqui na descrição Tá bom? Essa aí eu vou concluir aqui E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti